Os policiais chegaram agora, querendo dar hort, querendo dar-lhe o pau. Nós fomos avisar ali que a Tiana é meia louca, tem nenenzinho de dois anos. E a gente foi falar, eles falaram, vocês mesmos que tocam fogo e quero mais que morra tudo queimado. Chegam os carros aí em volta, tudo com moradores aí, ó. Tem carro em volta aqui, ó, porque não tem pra onde ir. E dormir dentro dos carros. E dormir dentro dos carros. Porque não tem lugar pra dormir. Comer dentro dos carros, porque não tem lugar pra ir. Ontem já, a partir de ontem, comecei a ficar sem água, sem luz, ir longe, buscar água e luz pra poder passar um café, que já cortaram de nós, antes, no mesmo dia. Os filhos tem que ficar longe da gente, porque o filho tá com a minha tia, o filho da minha sogra tá com a tia dela. Faz tempo já, faz umas duas semanas que eles tão longe, a gente já tá sem teto, sem tudo e ainda mais sem filho. E o Tomel? Agora como ele vai pagar? Luz, a água, tudo junto, vai pagar? Que isso? Por quê? Só esse, ele não aceita a nossa pra viver aqui. Pode mandar a nossa embora, né? Pode mandar a nossa embora, porque ele, ela não tem nada, ela não tem marido. Ele tem um filho, como ele vai viver? O problema doendo a cabeça, meu. Ela tem problema doendo a cabeça, meu. Se eu não chegar de manhã, já era dela, ela já pega fogo lá dentro da casa. Foi a casa dela que pegou fogo. Isso mesmo. Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. E a Progresso, ela tava há 50 anos, como um terreno vazio, sem fins, né? E o que que aconteceu? A gente foi ocupado aqui, teve um oportunismo financeiro do cara que loteou e vendeu aqui, que eu chamo de grileiro pobre. E as pessoas já compram? Não, lá vai, não vai ser não. Não. Compraram dos brasileiros que estavam aqui. Eu vou pegar o carro, por exemplo, que eu comprou de um brasileiro aqui. Lembra quanto pagou por isso? Eu paguei 3 mil. Infelizmente, 250 haitianos estão na rua hoje. E muitos deles gastaram 5, 10, 20 mil pra construir as casas aqui, ó. E tá sendo tudo destruído. O sonho, crianças que estavam na creche, crianças que estavam na escola, pessoas que estavam trabalhando, que amanhã não vão ter aonde tomar banho, aonde trocar de roupa, aonde se vestir pra ir pra seguir a sua vida normal. Depois de 4 anos consolidado, depois de uma cooperativa formada, depois de um estudo do solo feito, que foi oneroso pra comunidade, depois de 3 avaliações feitas da área, a juíza de primeiro grau não teve o mínimo interesse em deixar, já que permaneceu 4 anos, o que seria mais 30, 60 dias pra essa comunidade sair daqui ordeiramente organizada, com a possibilidade de uma solução definitiva. Então a situação tá bem crítica. E infelizmente o problema vai sair daqui e vai pra outro lugar, como já está. Não tem política pública de habitação em Porto Alegre. E o sistema pelo qual tem, ele é complicado, é ineficiente. Vou pro lado da moto, vou pro lado da moto, por favor. Lá, a moto ali, ó. A moto ali, minha. Por favor. Oi. O planeta construtora atenda, ó. Tem financeiro. O lado do DK é a ocupação que tá sendo demolida. Tem cerca de 250 haitianos, em torno de 70 famílias que foram despejadas na rua, que a gente teve que reagrupar em casas de aluguel. Eu tive que pedir pros meus vizinhos, que moram há 23 anos aqui, pra aceitar 6, 7 haitianos em cada casa, em quartinhos pequenos. Eles reintegram o lugar e nasce dois novos. Enquanto não tiver uma solução que não seja a reintegração de posse, problema de moradia, de habitação em Porto Alegre, vai continuar isso. A periferia toda de Porto Alegre é de ocupação.